Comitiva Raul pra vocês Você que já sofreu por amor Puxa uma cadeira Se entra na mesa Escuta essa canção Preste bem atenção Obrigado por ter feito eu esperar a noite inteira pela sua ligação Por ter feito eu pensar que iríamos passar a noite juntos Obrigado por ter feito eu chorar na frente da minha família Vai ser a última vez que você vai me ver chorando por você Já decidi e agora eu quero te esquecer É que pra isso amor eu tenho que sofrer Sofro de ressaca mas não fico com você Parça me pega em casa que eu preciso beber A comitiva do Raul tá no piseiro pra valer Não pare de beber Não pare de beber Sofro de ressaca mas não fico com você Parça me pega em casa que eu preciso beber A comitiva do Raul tá no piseiro pra valer Não pare de beber Não pare de beber Sofro de ressaca mas não fico com você Vai ser a última vez que você vai me ver chorando por você Já decidi e agora eu quero te esquecer Nem que pra isso amor eu tenho que sofrer Sofro de ressaca mas não fico com você Parça me pega em casa que eu preciso beber A comitiva do Raul tá no piseiro pra valer Não pare de beber Sofro de ressaca mas não fico com você Sofro de ressaca mas não fico com você Parça me pega em casa que eu preciso beber A comitiva do Raul tá no piseiro pra valer Não pare de beber Não pare de beber Sofro de ressaca mas não fico com você Quem aí vai ficar de ressaca hoje e dá um grito Não pare de beber Sofro de ressaca mas não fico com você O trem comitiva do Raul